Oi minha gente, deixando mais um vídeo aqui no canal, estou aqui nesse galpão maravilhoso que é a Recitasa, né? Tá chegando muita novidade, gente, como eu digo em outras lojas e repito aqui, sigam a loja no Instagram porque eles sempre estão postando novidades, promoções, campanhas, então é bem importante a gente dar essa força lá no Instagram, né? E vocês darem uma fofinha pra gente também, que grava conteúdo tanto pra lá quanto aqui pro YouTube, porque isso é nosso trabalho, gente Inclusive eu quero agradecer a todas as meninas que estão hypando os vídeos aqui no YouTube, porque é muito, muito bom pra gente, certo? O YouTube tá bem complicadinho, minha gente, de entregar nossos conteúdos, então vocês ajudam a gente fazendo isso, compartilhando, comentando Se possível, deixem 3 comentários, sabe? Porque ajuda a gente, e enquanto isso eu tô aqui, ó, mandando as jarras, ô mulher, que doidice Chegou muita poção de jarra, certo? Essas daqui, ó, 53,88, 81,99, 44,75, 75,47 Essa miudeza lindíssima da Wolf, 58,09, com a tampinha de cortiça Minha gente, é muita coisa linda, chegaram também essas novidades, ó, dessas caneladas, certo? Tem a miudinha de 44,94, tem ela maiorzinha, se eu não me engano Com a bordinha dourada, ah tá, a bordinha dourada tá por 60, ó, linda, né? Um show à parte, eu vi também no Instagram que eles estão com muita promoção nas louças Inclusive, eles fizeram uma super queima de estoque, minha gente, nas louças Mas eu tava muito corrida, resolvendo umas coisas pessoais, e eu não consegui vir aqui gravar pra vocês Aí eles fizeram essa baixa, essa queima, e trouxeram louças novas, cada louça Assim, é sério, incrível, olha esse pires De louça, da Porto Brasil Tem os pratos também, tem travessa, tem prato fundo, prato de sobremesa, prato raso Esse prato aqui tá por 20,69, e vendem a unidade, certo? Aqui, ó, o de sobremesa, 16,98 Mas tem travessa também, cada coisa linda Deixa eu vir aqui pro outro lado, porque tem um moço organizando pra não atrapalhar ele, né? Ai, aqui, minha gente, eu vou voltar ali, tá? Mas, ó, tem promoção também por 37,99, de talheres O conjuntinho, certo? Esse daqui tem 25 peças, inclusive já vem com o organizador pra você organizar aí, né? Na sua gaveta Esses espelhos lindos, por 39,90, de 27 centímetros Ó, que tem esse detalhe aqui, em courinho Eu tô toda descabelada, porque tá uma ventania danada aqui dentro 99,90 Ó, esse kit com três frigideiras da Tramontina, gente E eu achei o preço muito bom, viu? Inclusive, já vou deixando aqui, né? O alerta, quando vocês me encontrarem na rua Não cobrem muita coisa de mim, não, entendeu? Porque, ó, eu ando essa cidade inteira Então eu vou tá suada, eu vou tá descabelada A maquiagem já vai ter derretido, entendeu? Não me cobrem 11,79 Essa canequinha de louça, lindíssima Tem outros modelos também, tá? Aí tem os pratos por 20, como eu falei pra vocês Mas o que me encantou foram os pires, minha gente Por 2,49 Olha que lindo esse pires de louça E aí, o bom de vender assim A unidade é que você pode comprar E ir montando o seu enxoval Se você quiser comprar pra 4, pra 2 pessoas Pra 6 pessoas, né? E aí você vê se realmente vale a pena Pra você, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês as travessas Essas travessas por 33,89 Lindíssimas Os pratinhos, que também podem servir como travessa Por 20 reais Essa outra travessa mais retangularzinha Tá por 28 Minha gente, é muita coisa É tipo assim, coisa da gente Entrar em um surto coletivo Olha essa 30,89 De cerâmica Isso aqui serve até como decoração De tão bonito que é Sério Eu fico em choque com essas louças, gente Como são belas Aí tem as pretas básicas, né? Tem marrom também, meu Deus do céu Olhem essas marrons Perfeitas demais, mulher Até as tijelinhas por 15 reais Socorro Aqui também, ó Travessinha Pratinho de sobremesa por 11 reais 12 reais esse pratinho fundo Aí aqui tem mais Pires Eu tô apaixonada pelos pires, né? Vocês viram Os cheirinhos prontos por 16,29 Aí aqui também tem novidade Inclusive já tem pratos de Natal, viu? Por aqui, ó Gente, olha essa rosa Que linda Por 15 reais a tigela Meu Deus, é muito perfeita 18 reais o prato grande De refeição 13,98 O de... O prato fundo E por aí vai Que tem muitos aqui, ó Pra cima Olha esse verde Que lindo 14,99 Com esse detalhe aqui, ó De plantinha Esse de borboleta Lindo demais Menina São muitos pratos lindos, gente É um choque, viu? Porque você quer levar tudo, né? Leva uns pouquinhos Que fica melhor Né? Que cabe dentro do nosso orçamento A loja tá cheia hoje, viu? Cheia, cheia Ai, que fofura Também chegaram essas novidades, ó 99,90 115,98 Esse coador aqui de café Aí a cafeteira francesa Por 44,00 A maior 43,00 A menor, né? Não tem muita diferença Tem essas canequinhas também Decoradas, ó Que são lindas Olha isso, minha gente Que linda Os patinhos de sobremesa Por 9,75 Acho que é ótimo o preço, né? Amei E eu acredito que deva vender a caixa também Não sei dizer quanto que tá a caixa fechada Mas tem, ó Xícaras também caneladas Que tá super na moda, né? O vidro canelado Eu amo, acho lindo 10,39 A xicrinha Aí tem o conjuntinho Com 4 unidades De xícara e pires Canelado também Por 72 E tem o de cafezinho Por 46,69 Ó É... Porta guardanapo Por 27,99 29,39 49 a queijeira Eita Que coisa linda Mulher Eu fico louca Deus me livre Ó Muito mais coisa por aqui Deixa eu mostrar pra vocês Direitinho Porque eu vou gravando E eu vou vendo também As novidades, né? Porque como faz tempo Que eu não venho por aqui Então tem muita coisa Que eu não tinha visto ainda Ó Mais canecas decoradas Aqui, ó, gente É disso aqui Que eu tô falando Olha que lindo Pra você presentear alguém Com essas canequinhas Tá 34 Tem várias cores disponíveis Aí aqui tem mais Coisinha de café, ó 74 Esse bolinho Esse outro tá 79 Tem essa meleira Que é igual a minha Só que tem essas aplicações, ó De abelhinha Que é linda demais Tá por 75 reais E as cafeteiras também Mais básicas, né? No pretinho Que tá por 49 Aqui, ó Bandejas Belíssimas A partir de 53 reais E 99 centavos Coisinhas aqui Pra mesa posta Pra vocês ficarem cientes Do que tem Que tem muita coisa Deixa eu vir aqui Aqui tem mais cores de prato Inclusive esse verde É cara da riqueza Olha a cor desse prato Sério Não, é um surto coletivo Eu amo Amo, amo, amo Aí tem espelhos também Por 99 O modelinho Adnet No branco No cinza Eu tô vendo por aqui Deixa eu ver mais Os potinhos Deixa eu ver se chegou novidade Aqui nos potinhos Ah, esses daqui São muito bonitos Meu Deus E é mais uma coisa decorativa Mesmo Sabe, gente? Então Não julguem 29 o pequeno 30 reais o médio E 35 o grande Deixa eu ver mais Acho que aqui foi isso Aí tem muitas canecas Mais por aqui Ah, esse Porta-joia Que chegou aqui, ó Gente Que eu vi no Instagram Olha que lindo De madeira Ele tá custando 48 e 29 E é uma ótima opção De presente Olha, já vi um espelho aqui Tem esse detalhe aqui De... Como é que chama? De corinho Bandeja giratória Mais organizadores Chegou esse também, ó Que é lindo Também pra joia Acrílico Olha isso Tem dois andares Esse Ó Meu Deus Tá 35 reais Valendo muito Tem esse, ó De batom por 23 Muitas canecas Louças Coisas de vidro Aqui desse lado, ó Gente Muitas mesmo Calma Deixa eu vir aqui Inclusive uma amiga Comentou lá no Instagram Adoro quando tu diz calma Nos vídeos É porque realmente, gente É tanta informação Que pra vocês Que estão aí em casa Apenas Prestando atenção no vídeo Com certeza Vocês veem E percebem Muito mais coisa que eu Que tô aqui gravando Porque realmente É muita informação A cabeça fica Sabe? Eu olho pra um lado Aí vejo um preço Eu olho pro outro Já vejo outro Aí me embanando É assim, minha gente É assim a vida 78 a lasanheira Com tampa Aí tem vários refratários Travessos por aqui E vou encerrar esse vídeo E vou começar um outro, tá? Já agradeço a sua visualização O seu comentário A sua curtida Desejo que Deus abençoe muito Sua vida E vamos pro próximo Tchau, tchau 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 Tchau